A Globo exibe o filme, Esquadrão Suicida, no Domingo Maior, na madrugada deste domingo, 7, para segunda-feira, 8, às 0h30min, horário de Brasília. Um time dos mais perigosos e encarcerados supervilões, são contratados por uma agência secreta do governo, para combater uma poderosa entidade. No entanto, quando eles percebem que não foram escolhidos apenas para ter sucesso, mas também por sua obra e a culpa quando inevitavelmente falharem, terão que decidir, se vale a pena, ou não continuar correndo risco de morte.